Isso aí, meus queridos! Galerinha, olha só! Sempre que o professor me apresentava ideia para a primeira fase, eu ficava muito confuso porque eu pensava, pô, onde é que surgiu isso, cara? Esse cara tá me enrolando, onde é que veio essa parada aí? E aí depois eu ficava tentando ir em casa, estudar pelo livro, tentar entender porque aquela figura tinha aquela cara, e aí eu percebi, pô, peraí, se nós imaginarmos um equipamento que eu possa mudar a pressão e a temperatura do jeito que eu bem entender, pega uma substância celular bem frio, próximo do zero Kelvin, imagina que isso aqui é o zero Kelvin, pega uma substância lá bem fria, próximo do zero Kelvin, ela vai estar no estado sólido, é lógico. Eu boto uma pressão baixinha aqui no começo, uma pressão bem baixinha, e aí eu fico olhando para a substância enquanto eu vou aquecendo ela, e aí eu vejo, estado sólido, estado sólido, 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 e na hora que eu perceber que ela começar a derreter, eu posso marcar em que temperatura ela começou a derreter, para esta pressão. Uma hora eu vou perceber, um pouquinho acima daquela temperatura, eu já vou perceber que está no estado líquido, estado líquido, estado líquido, e aí de repente aumenta um pouco mais a temperatura, começa, e tu pode marcar o ponto onde a substância começou a ir para o estado gasoso? Para começar a emitir. Se a temperatura tivesse bem baixa e a pressão bem baixa, a substância não ia passar do estado sólido para o estado líquido, ela ia passar do estado sólido direto para o estado gasoso. se a pressão e a pressão e a temperatura fossem bem baixa, né? Mas então para ninguém se assustar no começo, vamos começar a fazer um estudo com a pressão um pouco maior, tipo a pressão atmosférica, ou ali em cima já, aí vai ficar mais palpável para a gente, né? Aí beleza, então tá, vamos começar a aumentar aqui a pressão, vamos recomeçar o estudo. Sólido, aumenta a temperatura, sólido, sólido, aumenta a temperatura, sólido, opa, vi que começou a derreter, deixa eu marcar. Deixa eu marcar esse momento. E agora, deixa eu ver, uuuh, ficou líquido, realmente aumentou um pouquinho, mas a temperatura é líquido. Líquido e aumenta a temperatura, líquido, líquido, de repente, blut, 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 começou a ir para o estado gasoso, marca essa temperatura. Então eu sei que para esta pressão que eu estudei, abaixa essa temperatura t1, sólido, acima da temperatura t1, líquido, acima da temperatura t2, gasoso. E como eu quero mapear diferentes pressões, agora é só voltar, esfriar de novo, deixar congelar a substância, e isso dá, por exemplo, uma pressão menor. Se eu for estudar uma pressão menor, galerinha, o que vai ser perceptível? Tanto a temperatura para ir para o estado líquido, quanto a temperatura para ir para o estado gasoso, ficam menores, faz sentido, pô, o que é ir para o estado líquido? As moléculas começarem a deslizar umas em relação às outras, o que é ir para o estado gasoso? Elas começarem a quicar, que nem umas loucas. Então se a pressão que está atuando em cima desse líquido, dessa substância, se a pressão que está atuando em cima é maior, é mais difícil essas moléculas se separarem e começar a quicar que nem umas loucas. Se a pressão ali é menor, é mais fácil ela ir para o estado gasoso, por isso que a temperatura em que isso ocorreu diminuiu. Outra coisa que é marcante é que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição se aproximaram uma da outra, e quando menor a pressão, mais elas vão se aproximando. Chega uma hora, cara, que é tão pequena a diferença, a temperatura, e uma hora deixa de existir o estado líquido. Depois que eu mapeio toda essa situação é que eu brinco de ligar ponto, que nem na minha terra infância, e aí surge um diagrama de fases. Mas é bacana tu botar no teu coração que ele é palpável, que ele é honesto, e entender que dependendo da pressão e da temperatura em que a substância está, ela pode se encontrar em um daqueles estados físicos. Quando o cara quer olhar o diagrama de verdade de uma substância, ele não tem aquele formato tão bonitinho que a gente estuda geralmente. Por isso, depois que eu te mostrei como é que é construído esse diagrama na prática, eu posso vir aqui com vocês e fazer um desenho mais bonito para a gente fazer um estudo melhor sobre esse diagrama de fases. Pressão, temperatura, vou fazer ele grandão aqui, bem grandão para espalhar bastante ele. Aí é que eu posso dizer que é o estado sólido, é tu que tem que saber isso, tem que saber que essa temperatura baixa bastante e a coisa congela. Se aumenta um pouco a temperatura, sem mexer na pressão, só aumenta a temperatura. Vai para o estado líquido, observe como o estado líquido é raro. O estado líquido não é uma coisa que acontece em toda hora na natureza, precisa ter temperatura e pressão adequada para o estado líquido surgir. Certo? E embaixo dessa região toda é o estado gasoso. Além de substância normal ou dilatação anômala? Normal. Quando essas linhas todas vão para a direita, crescendo vagarosamente, 99% das substâncias são assim. Esse ponto importante, PT, ponto tríplice, pode ser o ponto triplo. Nesta temperatura e nesta pressão os três estados físicos se equilibram. Algo que parece absurdo para o nosso dia a dia, a gente não vê isso no dia a dia. Esse ponto aqui é um ponto importante também, galera. Ponto crítico, porque está relacionado com a temperatura crítica. Temperatura acima da qual apenas o estado gasoso é possível. Nesse caso, recebe o nome de? Gás. Temperatura baixa da crítica no estado gasoso, a gente chama de? Vapor. Diferença marcante entre gás e vapor. Vapor é um cara que se tu espremer sem mexer na temperatura, ele passa para o estado sólido ou líquido. Gás é um cara que se tu não mexer na temperatura, tu pode espremer com toda a pressão que existe no universo. Ele nunca vai voltar a grudar para a fase líquida. Certo? Só se tu baixar a temperatura, baixa a temperatura crítica e espremer. Aí tu consegue obter líquido ou sólido a partir de vapor. Então, lembramos de algumas coisas importantes. Sabemos reconhecer cada estado físico. Dois pontos marcantes no diagrama de fases, PT e PC. E agora, para finalizar, nós temos que dar nome a cada uma dessas linhas aí. Só para a gente poder dar nome às linhas, eu vou chamar de A ou vou chamar de B. Assim, eu posso dizer que a linha APT é uma linha que separa o estado sólido do vapor, do gasoso. Isso, então, é chamado de linha ou curva, para ficar mais bonito. Curva da? Obrigado. Suprimação. Então, fala para mim a curva PTB. Obrigado. Curva da fusão. É importante olhar pelo gráfico e perceber que tem uma lógica para o nome dela, hein? PTPC. É vaporização, nome genérico da passagem do líquido para o gasoso. Para vapor, né? Fica mais bonito. Vapor e... Essa ação. Finalmente tem alguma outra curva? Não. É isso aí. Não, né? É isso aí. Não poderia ser também curva da solidificação. Sim, se a gente for no sentido oposto, curva da solidificação não estaria errado. Mais comumente na literatura aparece como curva da vaporização, ou seja, a gente prefere dar o nome aumentando temperatura. Mas não estaria errado chamar de curva da solidificação. Parabéns. Essa aqui, né? Essa aqui, curva da solidificação. Galerinha, sabendo o nome dessas curvas, sabendo o nome desses pontos, sabendo reconhecer o significado deles, sabendo reconhecer onde é que é cada estado físico, o cara mata 90% das questões de diagrama de fase. Para não ter chance de tropeçar numa questão ou outra, não custa lembrar que algumas substâncias possuem uma dilatação anômala. Algumas substâncias, ao se solidificarem, em vez de encolher, como a maioria das coisas, já que a vibração da molécula diminuiu, dependendo como os átomos ali se arrumam, na estrutura cristalina, ao congelar, a substância pode dilatar. Nesse caso, o diagrama de fase da substância fica alterado. A curva da solidificação, ou a curva da fusão, PTB, seria essa curvinha aqui, em vez de ela acompanhar a curva da vaporização, ela vai no sentido oposto. E aí eu gostei de ver a galera lembrando que eu falava do chifrinho diabólico, que na verdade é o chifrinho do bem, né? Observem que é pressão e temperatura, tá galera? Continua sendo ponto triplo, ponto crítico, temperatura crítica, gasoso, vapor, gás, curva da sublimação, curva da fusão, curva, tudo igual, tudo igual. A única coisa marcante é o chifrinho indo para o outro lado, isso mostra que é uma substância com dilatação anômala. Substância com dilatação anômala. Ele nem sempre vai falar que é uma substância com dilatação anômala, às vezes ele fala que é uma substância que se dilata ao congelar, que nem o gelo, lembra do gelo. Gelo boia porque ele se dilata ao congelar, beleza? Ferro, ferro é um diagrama parecido com esse aqui, certo? Ele também tem essa dilatação anômala. Outra coisa bacana de lembrar disso, está em que estado físico? Sólido. Sólido. Aumentei a pressão sem mexer na temperatura, o que aconteceu? O que isso tem a ver? Com o que? Que fenômeno bacana tem a ver com isso aqui? Sou bom de menina. Ah, batida muito, viu? Então, é isso aí. Não dá pra patinar numa pista de álcool congelado. Não dá pra patinar numa pista de glicerina congelada. Tem que ser uma substância congelada com dilatação. E por que não dá pra ser ferro, então? Haja pressão, né? Imagina a pressão que o cara não teria que fazer no ferro com uma camadinha de ferro líquido se formar. É isso aí, é precisar de uma situação bizarra pra isso acontecer. Mas fisicamente é possível. Se a gente aumentar a pressão ferrenhamente sobre o ferro, uma hora vai chegar a derreter embaixo do ferro devido à pressão, exatamente como acontece na água. Então, olha que bacana, dá pra derreter ferro apenas aumentando a pressão sobre ele. Certo? Só que seria uma pressão desumana. Na indústria a gente não faz assim. A gente esquenta pra ele derreter e não espreme pra ele derreter. Certo? Churibola. Então, esse diagrama nos lembra da hidratação anómalo e nos lembra que é possível patinar apenas em água congelada devido ao efeito aumento da pressão. Muito bem. Galerinha, uma experiência muito legal que fala sobre isso é a experiência de Tyndall. Experiência? Putz, essa é o que? Comecei alguém a fazer, né? Experiência de Tyndall. Professor, qual é a outra substância do infernidade? Cara, assim, na natureza pura eu não saberia te dizer nenhuma outra. A gente pode pensar em ligas que têm essa capacidade, né? Essa propriedade. Algumas ligas que a gente mistura alguns metais e a gente pode dopar com ferro, por exemplo, pra que a liga, essa mistura metálica apresente essa característica por algum motivo técnico. Mas substâncias puras eu só saberia dizer a água e o ferro. Certo? Agora, olha só. O que é essa experiência de Tyndall? É tu comprar uma barra de gelo bem grandona numa peixaria aí apóia ela em duas cadeiras aí dois apoios quaisquer e bota um aramezinho fininho com um pezinho pendurado em cada parte do arame. Como tem um pezinho por exemplo, um quilinho de cada lado pendurado no arame esse arame é bem fininho ele vai aumentar a pressão no gelo aumentando a pressão no gelo embaixo desse arame fica líquido e o arame mergulha nessa água e a água sobe vai pra cima do arame quando a água subiu pra cima do arame a pressão ficou a pressão atmosférica como a barra inteira tá abaixo de zero quando a pressão diminuiu voltou a ser sólido por incrível que pareça depois de algumas horas o arame atravessou a barra de gelo e a barra de gelo continua intacta ou seja, aquele arame vai mergulhando na água que ele vai gerando com a pressão e a água vai subindo e congelando de novo é o fenômeno conhecido como regelo estava no estado sólido espremi ficou no estado líquido tirei a pressão volta a ser sólido é o fenômeno chamado regelo então a experiência de Tyndall mostra pra gente o efeito curioso que causa a dilatação anômala da água a porção de vocês traz isso aí também vou fazer um exemplozinho dessa parte olha lá o desenhozinho da experiência de Tyndall faltou um hinho meu Tyndall vou fazer um exemplozinho deixa eu ver uma bem bonita aqui que não vá que não seja da UFSC me parece boa aquela da página 13 a questão 2619 eu acho que é uma boa pra gente pra gente exemplificar essa aulinha pra gente quem tá ela 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 Obrigado.